VALIDOSA 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 Toda vez que a festa vai começar, o show vai rebanhar, pode vir, é maravilhosa Sente a pancada para o ar, faz você balançar, me entende, é maravilhosa Sente a pancada É chasmosa, é minha, é maravilhosa É linda, é chasmosa, é minha, é maravilhosa É maravilhosa É maravilhosa Sente a pancada para o ar, faz você balançar, me entende, é maravilhosa É maravilhosa É maravilhosa É maravilhosa Eu vou tocar meu corpo de latina Te quero esta noite, imagina Eu vou tocar meu corpo de latina Te quero esta noite, imagina Te quero esta noite